Tem coisa que tu tem que fugir, mulher, não é negócio de tu ir orar, mulher não é tu dizer assim, olha, eu vou tentar aqui, não, 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 não brinque com mulher, triscou, o fogo sobe, não é do espírito não, é da carne, ela é minha amiga, vai deixar em casa, começa nas brincadeirinhas, tu tá fumando, olha, eu vou logo te dar um conselho, tu tem tua esposinha, ela é professora, se ela começar a chegar em casa, fora do horário, lá vai meu filho, se ela começar a chegar em casa, fora do horário, quando ela começar a cair do padrão normal, da rotina normal e começar a dizer, eu tava com as amigas, fica em pé, fica esperto, quando ela começa, ele diz, quem é aquele homem que te trouxe? É o meu diretor, e se ele começar todo dia a trazer ela, olha, tu já perdeu tua boia, eu tô logo te avisando, é assim? Eu sou pastor há tantos anos, meus irmãos, pronto, um dia o irmão começou falando comigo, não pastor, o professor vem deixando ela, não deu outra, a mulher casada, ela tem um lugar dela, sim ou não? A mulher casada é sincera, se um homem oferece, eu te levo bem ali na moto, ele tem o moral dele, não, eu sou casado, nem ela a mulher casada sincera pede, agora a Bíblia diz em provérbio, que aquela que é a rua assadeira, aquela que eu não tenho o que fazer, ela anda atrás disso, aí olha pra cá, tu tá filmando irmão, bota bem aqui, e não vem pra cá não homem, pastor, é porque eu quis ser delicado, tu quis ser, foi sem vergonha, porque tu sabe que não é teu direito de ser delicado, teu direito é um homem casado, é um homem casado, bom dia senhora, não é? É assim, hein? Tu tem que ser delicado, e outra coisa, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa, não é assim? Bom trato, um exemplo aqui, vamos lá, bom dia senhora, pode ser uma irmã, Patiô, serva de Deus, não é assim? Se o nome da irmã é Graziele, Patiô, irmã Graziele, quer que tu quer um negócio de Graziele? Chama o nome dela normal, rapaz, não é assim? Irmã Graziele, não é assim? Se o nome dela é Tatiana, não é? Bom dia, irmã Tati, negócio de Tati, homem sincero, não anda com isso, rapaz. Então pronto, aqui, o nome de Deus, a mulher de Deus, pronto, a irmã, Ô pastor, me dê uma carona, ô irmã, eu queria lhe dar, mas a minha esposa não está aqui, não é assim? Porque às vezes tem uma senhora de idade que é sincera, a gente não vai radicalizar aqui. Pronto, ô meu irmão, não posso agora, porque já pensou uma pessoa ver o pastor na cidade, não é assim? Andando sozinho com a irmã. Eita rapaz, é coisa, aí Paulo manda buscar aqui, vamos lá, bem forte. Felgueter, busque salvação na fuga, fuja, fuja, vai logo embora. Não, eu sou de oração, eu sou sincero, não tem mulher que me derrube, vai nessa não. O senhor me dá graça, e cai fora, vai embora. Pronto, vamos ver bem aí, eu vou já falar dele daqui a pouco, Gênesis 39, 12, rapidinho. Pastor, como é que eu faço? Tem uma mulher ali dando em cima de mim direto, cai fora. Chama a tua mulher, conversa com ela, 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu. Pronto. Como foi que José viveu lá no Egito? Como crente. Homem de Deus. Tinha todo o estilo livre lá, todo o tipo de moralidade, ele aceitou. Pronto, aí o apóstolo São Pedro fala isso. Ele não confiou na sua beleza. Ele era bonito? A beleza dele atraiu? Pronto, tem irmão que é dizendo, pastor, é porque eu sou muito lindo, e atrai muita gente, a irmã. Eu não tenho culpa de nascer bela. Não tem nada disso. Você pode ser bonito, pode ser bonita, mas você não usa teu corpo, tua beleza, para pecar. Porque teu corpo é santuário do Espírito Santo. Aí pronto. Todos estamos sujeitos a tentações, sim ou não? Agora cair depende é de você, rapaz. Uai, seu app de vídeos curtos.